PS Vita, tipo, eles estavam pedindo 120 dólares, acredito que se chegasse com um cenzinho ali, eles vendiam, tinha esse Dreamcast aí bem, bem sujo, os caras deixam assim, sabe, não fazem no mínimo ali pra deixar o produto apresentável, mas tudo bem. E eu acabei comprando um videogame por um preço muito bom. Um dólar. Não, um dólar não foi não, se fosse um dólar ia tá bom demais. Você acertou comprando um videogame, olha o estado desse Dreamcast, gente, galera, os caras, eles colocam o videogame, eu não sei aonde, eu não sei aonde, né, olha só, olha a bagunça dos caras, veio com dois controles, tenta negociar lá um bom preço, mas, ah, mesmo assim eu achei que eu paguei um bom preço, eu paguei nesse Dreamcast aqui, olha esse carro, esse controle aqui já tá com o carro meio zoado, por isso que ele me vendeu com dois. Dois controles, dois controles, todos judiados, claro que eu vou ter que dar uma limpada, né, vou ter que dar aquela organizada bacana, né, deixar ali bonito aqui, 70 dólares. Bom, vou começar a limpar esse carinha aqui, nossa gente, ele tá fedido, fedido, tá fedido, tá, o cheiro não tá legal. Vou começar a fazer a limpezinha nele aqui, e com álcool, eu vou usar álcool isopropírico, alguns cotonetes, eu tenho uma escova de dente aqui, que eu uso para escova de dente, mas, que boa, depois eu, né, que boa. Não. Vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, então não esqueça como que tá o meu Dreamcast aqui, tá, eu vou tentar fazer uns takes pra vocês aí. Quer aproximar? Vou fazer uns takes pra vocês verem como é que ele tá e depois como ele vai ficar. Bom, depois de um pouquinho de trabalho, eu fiz o que eu podia aqui por fora, né, sem desmontar ele. O ideal, gente, era ter desmontado ele, a carcaça dele, ter limpado mais lá frente dele. Mas já ficou muito melhor, já. Aqui, tentei limpar aqui por dentro, tem um pozinho, não quis mexer muito aqui, mas, é, deu pra dar uma, deu pra dar um adianto, né. Aqui a lateral, ó, né, aí aqui a parte de trás, tem uma mancha aqui, e tem também essa parte aqui também, limpei. E a frente dele aqui, como ficou, né. Ah, ficou bem melhor, ficou bem melhor. Agora, o que que eu vou fazer? Vou separar ele aqui no cantinho, deixar ele bonitinho, e vamos pro primeiro aqui, né. Olha só a situação desse controle. O ideal seria desmontar, como eu já falei, mas eu não tenho ferramenta pra desmontar, então vai ter que ser por fora mesmo, vai ter que ser artificialmente aí. E depois, mais pra frente, né, eu tento desmontar, mas, olha, tem umas marcas azuis, não sei o que que a galera fazer com isso aqui. Bom, vamos ver o que que a gente consegue fazer. Só limpei dessa metade pra cá, gente, olha a diferença já. Olha a diferença que já ficou. Você vê, comparada, compara com esse outro sujo aqui, ó. Olha, olha a diferença. Vocês vão ver como ficar tudo pronto, vocês vão ver. Olha a diferença que ficou. Câmera, mostra aqui a cor. A cor do controle. Olha a cor do controle como ficou. Olha só. É mesmo. Dá pra ver legal, hein. Teve um azul aqui que eu não consegui tirar. Umas marquinhas, mas... Ah, mas melhorou bastante, que eram bem várias marquinhas. Olha a cor do fio aqui no comecinho, ó. Tá um roxinho claro. Também limpei o fio. Olha como tava o cabo, gente. Isso foi só limpando o cabo, hein. Eu acho que eu vou até que eu tenho que usar outro pano, porque... Só pra limpar o cabo, tá muito sujo. Aqui, ó. Consegui deixar bem branquinho de volta, ó. Deixa eu ver. Cabo. Roxinho legal. Não sabia que era sem ser. Meu primeiro Dreamcast. Bom, esse foi o controle número um. Vamos limpar mais um. Vamos lá. Olha como ficou este Dreamcast. Olha a perfeição. Olha a limpeza, claro. Foi trabalhoso para a Dedéu. Como vocês viram aí, eu coloquei aqui porque aqui tem mais iluminação. Fica mais bonito de ver. Olha só. Olha como tá um pouquinho amarelo lá dentro, não é? Na luz dá pra ver. Olha só. Olha só. Depois de um tempinho limpando, console. Rui que eu nem testei, né? Na verdade, ele liga. Ele dá sinal de vídeo normal, de energia, né? Acende a luz. Mas não veio o cabo de AV, né? Então, ixi, ixi, ixi. Já sugi aqui. Eita, eita, eita. Isso aqui, minha esposa não vai ver, não. Deve ter alguma coisa aqui. Tem alguma coisa no pezinho dele aqui? Isso aqui não é risco, não. Isso aqui é sujeira. Pelo menos eu espero que seja. Bom, depois a gente vê isso. Agora aqui, olha o controle. Olha como tá o controle, gente. Vocês lembram como estavam os controles? Sujo pra caramba. Aquelas sujeiras, nojeiras. Foi difícil de limpar, gente. Mas olha como ficou. Vou trazer mais aqui. Por causa da luz. Olha. Gente, tá zeradinho. Zeradinho o controle. Zeradinho. Ó, muito bom. Muito bom. O cabo também. Este aqui, se não me engano, este aqui tá com o cabo meio ruim. Tô sem meu cameraman pra me ajudar aqui. Vou colocar aqui na estante pra mostrar pra vocês aqui. Tá, tá bem. Esse cabo aqui tem um probleminha aqui, ó. Mas, cara, se tiver funcionando, eu vou colocar uma fita aqui e acabou. E esse outro aqui já tá melhor. Esse outro já tá, não tem nada de errado no cabo. Também tá bem bonito, como vocês podem ver aí. Olha como tá bonito. Tá bem bonito o controle também. E aqui tá o cabo. Eu que tirei o álcool, caiu aqui nessa etiquetinha aqui e zoou ela um pouquinho. Mas vocês viram como tá legal aí. E aí, vamos ignorar aquela... Esse negócio da mesa aqui. Não vai acontecer nada, não. Vou colocar aqui. 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 Aí ficou o conjunto completo, gente. Conjunto completo. Eu vou comprar um cabo na Amazon, né? Pra usar ele com HDMI. Preciso comprar um jogo também. Espero que funcione. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aí foi um vídeo mostrando pra vocês. Eu limpando aqui meu Dreamcast. Eu vou comprar na Amazon agora o adaptador. Vou ter que comprar um jogo e espero que funcione, né? O cara me deu um cartão, né? Da loja dele. Qualquer problema, eu podia ir lá, né? Tem uma loja física. Eles não ficam só lá na feira do free market, né? Tipo, na feirinha do rolo. Eles também tem uma loja física. Então, falou que se já era qualquer problema, eu poderia ir lá, trocar. Enfim, eu já fui outras vezes lá no free market. Eles estavam lá. Então, creio que dá pra confiar. Bom, eu paguei 70 dólares. Eu acho que foi um bom negócio. Até agora, eu achei muito bom. Vamos ver nos próximos vídeos. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui! Tchau.